Olá a todos, meu nome é José Semedo, faço parte integrante da lista A, estou a concorrer como coordenador do departamento das saídas profissionais e estou num grupo que acredito ser forte, credível e acima de tudo transparente. Este departamento é mais focalizado para os recém-vicenciados e finalistas, temos que tentar criar um L de ligação entre as entidades empregadoras e os alunos que procuram integrar o mercado laboral, para isso vamos elaborar um fórum de empresas, de forma que as empresas e os próprios alunos possam aceder a esse fórum de modo a facilitar esta simbiócia deste processo de entrada no mercado. A semana empresarial já foi feita antes, em mandatos transados, queremos apostar forte na semana empresarial, muito trabalho é verdade, mas acima de tudo penso que é uma mais-valia para todos os alunos do ISEC que querem conhecer como é que é a entrada neste mercado de trabalho pela primeira vez, como fazer currículos vitais, simular entrevistas, tudo isso que possa vir a facilitar todo este processo. Concomitantemente estarei aqui para vos ajudar e para vos auxiliar em todos os tipos de questões que tenham nesta área e todo o tipo de dúvidas. Portanto, dia 10, votem-á! Tchau! 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 Tchau!